Música Foi tudo muito rápido para a Elaine. Há dois anos atrás eu estava em casa e eu comecei o peito a inchar e a vermelhar. Então eu procurei o posto, justamente estava no Outubro Rosa, e eu vim no posto fazer essa parte da campanha. Fiz a mamografia, aí o hospital passou pela mamografia e foi feito a biópsia. E fui diagnosticada com R2 positivo. A história de Elaine mostra a importância do autoexame, da observação dos sintomas e da conscientização à prevenção ao câncer de mama. Foi com o objetivo de levar essas informações para as mulheres da Japoíba que a equipe do Ambulatório Médico de Especialidades fez uma palestra alusiva ao tema no dia 29 de outubro. Mesmo para as mulheres lembrarem que precisa de fazer os seus cuidados, o seu autocuidado. Então a gente foca no câncer de mama, porque ele é um câncer que é muito comum, é o mais prevalente nas mulheres entre 50 a 69 anos. Então as mulheres dessa faixa etária, elas não precisam estar sentindo nada. Elas podem estar lindas, maravilhosas, mas elas precisam fazer a sua mamografia de rotina no mínimo uma vez ao ano e se estiver tudo bem, passa a se fazer a cada dois anos. A médica ginecologista faz um alerta para os fatores que podem ser um risco para o desenvolvimento do câncer e que devem ser pontos de atenção para as mulheres. Importante ressaltar que o histórico familiar, ele é um dos pontos relacionados ao câncer de mama, mas não é o único. Então a vida sedentária, alimentação não saudável, o sedentarismo, a obesidade, todos esses fatores também contribuem para o câncer de mama, o tabagismo, alimentos muito industrializados. Então às vezes as pessoas ficam muito pensando que só vai ter câncer de mama se tiver histórico na família. Mas os hábitos também são questões muito importantes que as pessoas precisam chamar a atenção e às vezes mudar hábitos de vida justamente na faixa de maiores riscos. Do câncer de mama, do câncer de cólon, que é do intestino, do próstata nos homens. A vereadora Tite Brasil esteve presente na palestra e ressaltou a importância do acompanhamento de saúde constante. Tem um ditado antigo que é muito válido, né? Antes prevenir do que remediar. E é exatamente o que o mês de outubro rosa faz em relação ao câncer de mama. Mostra às mulheres como devem fazer o toque, como podem descobrir um possível câncer de mama para que possa ser analisado logo no início do tratamento e a gente tenha um grande êxito no resultado. Então trabalhar com a prevenção é a solução. A gente tem que parabenizar. O mês de outubro rosa foi feito com o intuito dessa prevenção e está dando muito certo. Hoje nossas filas de mamografia e ultrassonografia mamária estão praticamente zeradas e a gente está investindo aí nos seios das mulheres. As mulheres que participaram do evento e que se encontram na faixa etária para a realização da mamografia poderão realizar o exame e fazer uma consulta com a ginecologista posteriormente. Música Música Música